Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Isso ocorreu no Brasil? Sim, e você não vai acreditar no que foi revelado. Pontos importantíssimos vazaram do recente encontro de vários exorcistas. Prepare-se para descobrir tudo sobre o primeiro Congresso Nacional de Exorcistas realizado em Florianópolis. Antes de começarmos, vamos nos conectar espiritualmente com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e bendizemos. Pedimos que o teu Espírito Santo nos envolva e nos guie, que possamos, através deste conteúdo, fortalecer nossa fé e obter a sabedoria necessária para enfrentar as adversidades espirituais. Amém. Exorcistas do Brasil se reúnem em primeiro Congresso Nacional em Florianópolis. O primeiro Congresso Nacional dos Exorcistas da Secretaria Linguística Portuguesa da Associação Internacional de Exorcistas aconteceu entre os dias 29 de julho e 2 de agosto em Florianópolis. Este congresso era muito esperado. Foi a primeira vez que conseguimos reunir todos os exorcistas do Brasil. Estamos todos na expectativa de nos encontrarmos, partilharmos e vivermos juntos momentos de oração e estudo. Disse a um site católico o exorcista da Arquidiocese de Florianópolis, Padre Pedro Paulo Alexandre, delegado da Secretaria da Língua Portuguesa, da AIE. A formação é um dos objetivos da associação, que diz no artigo 3 do seu estatuto, a associação se propõe como fins específicos, promover a primeira formação de base e a sucessiva formação permanente dos exorcistas, favorecer os encontros entre os exorcistas, sobretudo em nível nacional e internacional, para que compartilhem as próprias experiências e reflitam juntos sobre o ministério a eles conferido, favorecer a inserção do ministério do exorcista na dimensão comunitária, na pastoral ordinária da igreja local, promover o reto conhecimento deste ministério no povo de Deus, promover estudos sobre o exorcismo nos seus aspectos dogmáticos, bíblicos, litúrgicos, históricos, pastorais e espirituais, promover uma colaboração com profissionais especialistas em medicina e psiquiatria que sejam competentes também nas realidades espirituais. O parágrafo 1673 do Catecismo da Igreja Católica diz sobre o ministério do exorcismo, quando a igreja exige publicamente com autoridade em nome de Jesus Cristo que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio. Fala-se do exorcismo. Jesus o praticou. É dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. O padre Pedro Paulo explicou que, segundo o Código de Direito Canônico, para exercer esse ofício de exorcista, o bispo diocesano concede a um sacerdote uma licença especial e expressa. Este sacerdote deve ser dotado de piedade, ciência, prudência e integridade de vida. Segundo o subsídio doutrinal 9 da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, exorcismos, reflexões teológicas e orientações pastorais. A igreja sugere que, se possível, em cada diocese se nomeie um presbítero exorcista. Para tanto, é preciso oferecer aos padres que têm as qualidades requeridas para esse ministério, formação teórica e prática adequada. A ausência de exorcistas devidamente nomeados pelos ordinários e preparados para exercer este ofício em favor do povo permite tantos abusos quanto descasos. Hoje, temos no Brasil aproximadamente 40 exorcistas. Disse o padre ao citar a lista de exorcistas que pode ser acessada no site da Secretaria de Língua Portuguesa da AIE. O padre Pedro Paulo citou o ritual de exorcismos e outras súplicas ao ressaltar que a ação prejudicial e contrária do diabo e dos demônios atinge as pessoas, as coisas e os lugares e se manifesta de formas diversas. Os demônios, disse, tentam associar o homem à própria rebelião contra Deus por induzir o homem ao pecado mortal. O parágrafo 1861 do Catecismo da Igreja Católica diz que o pecado mortal tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Segundo o exorcista, entre os sinais que podem indicar a presença de distúrbios de origem diabólica estão citou ainda E citou Lucas capítulo 13, versículo 11 Acontecimentos estranhos com objetos e animais inexplicáveis à luz da ciência como, por exemplo, coisas que se movem do lugar sozinhas, eletrodomésticos que acendem e desligam sozinhos e etc. O delegado da Secretaria de Língua Portuguesa da AIE disse que os casos de distúrbios espirituais infestação, vexação, obsessão e possessão têm aumentado muito em nosso país por isso é urgente voltarmos às Sagradas Escrituras e ao Catecismo da Igreja Católica para entendermos certas realidades muito presentes em nosso tempo. A Santa Igreja não se cansa de nos alertar no Catecismo sobre o perigo que as pessoas correm quando se desviam do culto ao verdadeiro Deus disse o padre O Congresso será uma oportunidade única de nos formarmos com as maiores autoridades em temas tão relevantes Entre os palestrantes do Congresso estão o exorcista da Diocese de Roma Padre Francesco Bamont vice-presidente da Associação Internacional de Exorcistas e o reitor do Santuário da Madonna de Belvedere na Itália Padre Piemário Burgo doutor em Direito Canônico exorcista e membro da AIE com conferências online estavam presentes como palestrantes o padre Pedro Paulo Alexandre delegado da Secretaria de Língua Portuguesa da AIE o exorcista da Diocese de Petrópolis no Rio de Janeiro Padre Bruno Leonardo dos Santos Magalhães vice-delegado da Secretaria de Língua Portuguesa da AIE o exorcista da Arquidiocese de Palmas Tocantins Padre João Paulo Veloso secretário-geral da Secretaria de Língua Portuguesa da AIE O Congresso teve ainda a presença do arcebispo de Florianópolis Dom Wilson Tadeu de Florianópolis Dom Onésimo Alberto do Bispo de Tubarão Santa Catarina Dom Adilson Pedro Buzin e do Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil Dom José Francisco Falcão a programação contou com as conferências que foram desde o Ministério de Exorcismo o Exorcismo nos Evangelhos no Catecismo até outros mais específicos como Esoterismo Espiritismo e Ocultismo durante os cinco dias de Congresso houve a celebração diária da Missa e a oração do Terço e ainda uma conferência específica sobre a espiritualidade do exorcista a formação teórica e prática é bem importante mas antes de tudo está a vida espiritual do exorcista pois ele precisa estar cheio da graça de Deus para conseguir realizar de maneira eficaz e segura a sua importante e delicada missão disse o Padre Pedro Paulo além do primeiro congresso nacional dos exorcistas a IE vai promover este ano outros eventos de formação que podem ser conferidos no site da associação teremos a oportunidade de conhecer testemunhos que vários exorcistas com muita experiência e isso enriquecerá muito a vida espiritual de todos os presentes Padre Paulo conta desde já com a oração de todos E agora será que este congresso trará mudanças significativas para a igreja no Brasil? Fique conosco e descubra o que vamos postar aqui no canal Os detalhes revelados neste congresso prometem transformar a maneira como é praticado o ministério do exorcismo no Brasil À medida que o congresso se encerrou ficou claro que este encontro não é apenas um marco histórico mas também uma poderosa fonte de inspiração e fortalecimento para a igreja no Brasil Os exorcistas que participaram saem deste evento mais preparados e espiritualmente fortalecidos para enfrentar os desafios do ministério que lhes foi confiado E você o que achou das revelações e das discussões desse congresso? E dessas principais discussões desse congresso? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a importância e a realidade do ministério do exorcismo na nossa igreja Antes de nos despedirmos quero pedir algo especial a vocês Por favor deixem nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo estão nos assistindo Adoramos saber até onde a nossa mensagem de fé está chegando Além disso escrevam seus pedidos de oração nos comentários Nós os incluiremos na nossa oração da madrugada Colocando cada um de vocês nas mãos misericordiosas de Deus Não se esqueçam de conferir o link na descrição para a quaresma de São Miguel Arcanjo que começa no dia 15 de agosto Preparamos um guia completo para cada um dos 40 dias e tenho certeza que será uma jornada espiritual transformadora Se você gostou desse conteúdo curta o vídeo compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais ensinamentos e reflexões espirituais Que Deus abençoe a todos abundantemente Fiquem com Deus e até a próxima Música 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 Amém.